Depois que eu falo aí, ô carro tombado aí. Eita, é isso aí meu povo, liberou aqui, tinha uns carros aqui tombados. E houve aqui, houve aqui uns acidentes, houve aqui uns acidentes à noite. E estão tirando os carros. Formou aqui uma aglomeração de engarrafamento. Mas agora já liberou e vamos... Vamos embora com fé em Deus. Não, cadê o paciente? Ele tá lá longe, ele tá lá atrás. Será que ele aqui o povo veio aí? Demorou pouco, vamos embora com fé em Deus. A cabelinha de roda tá aí em cima do carro. Olha a placa, olha a placa, você pode passar a placa aí dentro. É? Olha pra placa, polo industrial. Marechal de Odoro. Só que nós não vamos pra Marechal de Odoro não. Polo industrial. É. Marechal de Odoro também. É. Só que nós não vai não, lá é outra... Agora a gente vai entrar aqui, é? É. Agora a gente vai entrar aqui pra... Pegar outra rodovia. E nós vamos com o destino ao litoral. Olha essa. Destino ao litoral. Prontinho, Lécio. Agora você pode... Pode ser. Tem um radar ali na frente, porque a gente não olhou. E o capim também tá grande, mas... Aí na praia... Olha, praia do francês, 25. Praia do Guga. Toda via praia. Litoral sul, Marechal de Odoro, polo industrial. Quando já é o meu prêmio, é o outro. E a estrada é boa, viu? A estrada é boa de andar mesmo. E a cana de açúcar continua. Do lado do outro. E a chuva parou um pouquinho. Muita cana de açúcar. A chuva parou um pouco, deu uma trégua. E nós continuamos aqui na pista, com fé em Deus. Com fé em Deus. Lá é isso, tu bota teu cinto, Lá é isso. Pega aqui. Não brinca não, solta. Só deixar o pé. Eu também esqueço, rapaz. Eu esqueço de botar o cinto também demais, viu? Até escureceu o vídeo. Região de cana de açúcar. Olha, essa aqui também nós temos que ter cuidado que tem um... Tem uns retornos pra nós, viu? Viu, Lá é isso? Hã? Aqui tem um retorno. Tem a frente da galvão lá, lá frente. Tem dois retornos pra nós também, é aqui. Senão nós entra pra cidade, cara. Deixa aí. Esse. Poxa, o Marbena pega, eu não andei nem desse tanto não. Sem uns groutião. Marcar a cena. Agora vem pra nós. Vocês iam fazer o quê? Não é que o Cineide fazia os exames. Os exames do Cineide. Carro pesado ali na frente, olha. Ai, deu tempo pra fazer? Deu. Mas elas não tem errada, não. Tem não. É só não entrar naquele lá. Eu jogando por aqui porque eu quero fazer anodinho, não é o trânsito da luta. Se você entrar naquele lá, você não tem medo do trânsito, é o abuso. Não tem que aguentar, não. É a Vim Maria. Não tem embreagem que aguenta. E aqui o hospital, o Santa Casa já fica na beira da hora. É, é. Não tem embreagem que aguenta o negócio daquilo. E paciência. E paciência. E o carro assim, raio aí, é o negócio. A pressão sobe. O carro pesado ali vai entrapalhando, é. Ela dá porcaria da... Esse carro pesado, ela dá... Salgena. Salgena. Agora mudou o nome agora, como é? É pra ser multado. Braskem, né? Braskem. Braskem agora. Não, afundou... Afundou o Maceió a um quarto. Afundou um quarto o Maceió. Escavacando tudo em barro. Terra da cana de açúcar. E já estamos próximo ao litoral. Quer dizer, já estamos no litoral. Nós estamos agora próximo da praia. Já próximo de Maceió. Aí quando não está no inverno, eles agoram esse moto de cana. É um avião agora. É, Bico? O avião botou a venda. E é? Ah, tem os canhão. Ah, tem lugar que ele não agoram. É tipo de irrigação. Tem lugar que não tem água pra goar, não. Rapaz, esses carros não querem passar aqui. E não parou como é que se for assim? Eu achei que ia dar. Não dá. Não dá. Não dá, fica bem pequenininha. Porque quando esquenta, a boca é quente. Eles apelam pelas chuvas de atrovoada. Tem que continuar. O que o cara não quer passar aquele caminhão, rapaz? Em 80. Vai, carro. Passa o caminhão. O movimento aqui não é bonitão, não. Mas vem carro aí, ó. Hoje tá bom. Hoje tá tendo, rapaz. Tem dia que é bem lento aqui, viu? Tem dia que você não viu um carro. Eu acho que é uma... A gente tá atrás dele. É. Eu acho que é por causa da hora. Aquele carro da frente. O carro da frente, ele vai... Parece que é bem grosso. Tá com medo de passar o caminhão que nem nós. Eu também tenho medo triste. Esse caminhão que nem nós ninguém. Terra da cana-de-açúcar. Tá sério mesmo. Aqui lá da frente já dava pra ter passado. E ninguém não vê nenhum alojamento. Na usina lá, ó. Na usina fumacê, ó. É. Coisando álcool. Coisando álcool. Marechal de Odoro. Marechal de Odoro, coqueiro seco. Cidade litorânea. Do estado de Alagoas. Paz. Pra que ficou mais difícil mesmo. Olha, vai agora. Foi. Porque foi. Esse outro, ele vai esperar um pouquinho e vai também. Quer ver? É, uma fila de carro na frente. Vem, vem, vem. Vem. Só dá pra aquele passapuço. Um outro. E a cana-de-açúcar prevalece. Ali na frente tem uma usina fumaçando, ó. Produzindo álcool. E a nuvem de chuva vem pesada lá na frente, ó. Ó, ele está aí querendo ir, ó. Não deu, não. Deu pra ele, não. Cana-de-açúcar de um lado, cana-de-açúcar do outro. E por aí vai. Sul das Alagoas. É aí. A brincadeira aí, ó. É brincadeira aí, né? Por isso que ele não foi. É. E a chuva chegou, ó. Continua chovendo. E o movimento aqui está grande hoje. Como é que é? Tem uma conversão aqui, Laércio. É isso aí, minha gente. Estamos aqui no trevo. Não sei bem o nome disso aqui. Mas nós vamos encerrar por aqui. E vamos continuar de viagem, se Deus quiser. Tchau, tchau, tchau.